Olá, que tal? Salve, salve, simpatia, boa tarde, estimados da comunidade, pode-se crer amizade, eu sou Cacau Menezes, seu criado, obrigado, tô na área e se derrubar é pênalti. Quinta-feira, 23 de novembro, mais um mês indo pro saco. Tempo bom por aqui, friozinho de volta, noite de queijos e vinhos, e se quer esquece, se não quer esquece. Bora pra serra! E o friozinho maneiro voltou, brother. Duas importantes obras estruturantes para o turismo da Serra Catarinense foram confirmadas em Bom Jardim da Serra pelo prefeito da cidade, Pedro Osteto. A primeira obra é a construção de uma ciclovia de 12 quilômetros que ligará o mirante da Serra do Rio do Rastro ao centro da cidade. A segunda é a licitação do mirante, com previsão de investimento de mais de 100 milhões de reais. As duas obras devem fomentar o desenvolvimento do turismo na região. Mirante de 100 milhões de reais? Quem vai pagar isso, prefeito? Califórnia, outono de 2023, na tela amarelo. Rio de Janeiro, primavera de 2023. Na tela amarelo. Aí, rapaziada, fazendo compra aqui na loja americana, ó. Acabou de ter um arrastão aqui. Ó, o que que eles fizeram aqui, ó. Mais de 20 entraram. Eu com a minha família. Consegui pegar a bolsa aqui de um, ó. A gente correu. É isso, irmão. Ó aqui, ó. Os funcionários não podem fazer nada, ó. Todo dia. Falou que ontem foi a mesma coisa, ó. Vieram com mochila e tudo. Pra tu saber a impunidade que tá aqui esse bairro, mano. Ninguém faz nada, irmão. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada, ó. Não tem polícia, não tem nada. Pessoal correndo aqui, ó. Loja americana aqui, ó. Na Barata Ribeiro. Aí, ó. Tamo entregue, tamo entregue. Os caras vêm e fazem o que querem aqui no nosso bairro, mano. Vai acabar. E salve-se quem puder. Porque pra salvar o Brasil, ficou mais difícil. E a América Latina ganha um novo astro do rock. E os artistas que se cuidem. Pois é, Javier Milei chegou chegando com o seu comício dançante. Mas para quem acha que o presidente eleito da Argentina é só mais um fanfarrão, recomendo que vejam o seu currículo. Nenhum brasileiro chega perto. Nem mesmo o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que, convenhamos, não deixa muita saudade. Lá vem o grandão tirando onda. Aqui na minha época, a gente devia para quem queria aparecer, para ele subir no poste e pintar a bunda de vermelho. Hoje ficou mais fácil. Nem precisa subir no poste e pintar nada. Basta tirar a camisa. Na tela amarelo. Olha, nem sei como, mas imaginei o que essas pessoas que viram o palmitão querendo aparecer, o que elas pensaram com a cena. Pelas caras, acho que deu empate. E os beat clubes de Jurereim eram para ser demolidos no final de semana se o último recurso na sexta-feira não fosse julgado. Ou se fosse, manteria as últimas decisões, ou se adequam, ou vão para o chão. Então, o 300 largou na frente. Até agora, é o que se adiantou e com um trator começou a demolição. Mas o beat club está indo para o chão, como mandou a justiça, apenas a parte que tem que sair para continuar operando. A área do deck que estava dentro da tal área de preservação, conforme decisão da justiça. O local vai passar, então, por reformas e o espaço vai ficar reduzido, mas o bom é que volta a funcionar. E atenção, o Dona também começou a derrubar a parte que não pode. Isso quer dizer que vai continuar funcionando. O mundo está carente de celebridades. Celebridades normais. Em Miami, David Beckham e sua Spice Girl, Vitória Beckham, não podem ir a mais lugar nenhum sem que um batalhão de paparazzis não esteja nos seus pés. Pois é, não é fácil mesmo ser famoso. Acho que foi por isso que o Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, e o chorão do Charlie Brown Jr. se mataram. Não encararam a fama, que dependendo do caso, chega a ser desumana. Bar do Noel, Travessa Ratcliffe, Rua Tiradentes, centro da cidade, sempre foi, desde aquela nossa época do Petit, um festejado reduto do samba. E hoje, se mudou, foi pra melhor. Põe na tela amarela. Saudades do Petit. Sábado à tarde, no Noel, o bicho pega. E avisa a miguaia. E por falar em samba, o maior bloco de rua de Floripa, o SOS Enterro da Tristeza, realiza amanhã, sexta-feira, 24, a partir das 20h, na sede da Embaixada Copa Lorde, o concurso que vai eleger a sua corte para o Carnaval 2024. Serão oito candidatas disputando o posto de rainha, primeira e segunda princesas e musa do bloco. Entrada grátis e a maior torcida agregará um ponto a mais na somatória geral das candidatas. A programação teatral na cidade depois da pandemia está acima da média, inclusive com sessões extras. Aí, galera de Floripa, muito obrigado pelo sucesso, abrimos sessão extra. Eu sou o Matheus Carriere e estou te convidando para assistir o espetáculo Vendedor de Sonhos, dia 25, sábado, aí em Floripa, no Teatro Pedro Ivo. Abrimos sessão extra às 18 horas. Venha se emocionar e se divertir com esse lindo espetáculo do Augusto Cury. Sessão extra, hein? 18 horas, dia 25, Teatro Pedro Ivo, sabadão agora. Eu te espero, galera de Floripa, amamos vocês. Valeu, brother, obrigado pelo carinho aí com a cidade. Nossa primavera, aliás, a primavera cultural tem sido o espetáculo. Eu vi a cena na transmissão do jogo de anteontem no Maracanã, antes dele começar, depois daquela pancadaria, a dura que o Messi deu no nosso Rodrigo. A TV Globo mostrou, mas os caras comeram mosca e não falaram nada do que estava passando na tela. Mas eu vi que tinha coisa diferente porque no futebol não tem santo. Põe na tela amarelo. Aí, você chamou a gente de covarde? Ah, peraí, cara. Fala. Filho da p***. Cagão, cagão, cagão. Como eu sou cagão? Eu sou campeão do mundo, p***. Calma. É, o Messi também não é aquele santinho que falavam, não, né? Agora, fala a verdade. Depois dos roubos e espancamentos dos argentinos no Rio de Janeiro. Você, brasileiro, terá coragem de ir para a Argentina? Se tiver coragem, eu recomendo esperar mais um pouco. Deixa a coisa esfriar. Fai ao Polito. Mete bronca, xará. Tchau. Valeu, Cacauzão. Até amanhã, se Deus quiser. Cacau Menezes, sempre ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Foi feia, né? A cena que a gente viu lá no jogo. Que pena. A cena que a gente viu lá no nosso Balanço Geral. A cena que a gente viu lá no nosso Balanço Geral. A cena que a gente viu lá no nosso Balanço Geral. A cena que a gente viu lá no nosso Balanço Geral. Obrigado.